Fala aí, estamos aqui com o Gladiator Benítez E eu vou começar a saga do Pomodos no rádio Eu já tenho alguns itens, alguns presets, eu vou tirar tudo e começar do zero Foda-se, tô irritado, vou deixar só uma espadinha só pra eu passar... Talvez algumas espadas vão ficar muito mais altas Já tá feinado, não sei se eu vou deletar Mais de dinheiro e o coisa a gente vai deixar Porra Foi mal, gente, mas aí Tô fazendo isso já, terceira vez que eu gravo, mas não tá dando muito certo Não Aí Eita Cromas Cara, tecladinho pequeno é muito ruim, na moral Façam isso A ideia de eu trazer esse vídeo dele zerando É realmente ser... É um vídeozinho curto e tal Provavelmente... Cara, esse aqui é garantido, então Eu libero Tu libera muita skin Que maneiro Que divertido se jogar e tal Além dos outros gladiadores, né Porque a pomoda Já tem um que tá bloqueado aqui que eu não sei quem é Porra, eu acho isso muito da hora Desculpa, que personagem que eu não julgaria É com... Com um doidão lá, cara, eu odeio ele Com um doidão lá, cara, eu odeio ele Porque... Eu vou ficar foado demais Esse jogo tem uma história bem legal O que eu vou fazer, então? Em 시 Paz Um O que é isso? 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 O que é isso?